Aí me lembro assim, Carol, depois de a peça pronta e o cliente fica ali enrolando para pagar os outros 50%, e você enviar a peça, tem alguma tática delicada de dar uma acordada nesses clientes? Os boletos não esperam. Mas assim, a forma que você pode falar para a pessoa é clara, é objetiva, sabe? Fulana, tudo bem, gostou da peça, gostou do trabalho, gostei, muito lindo, maravilhoso, tal. Aí você pode falar assim, eu estou fazendo o fechamento dos pagamentos do ateliê, das peças que já foram entregues, e eu vi que está faltando alguns clientes, então estou entrando em contato com você. Vamos agendar o pagamento até o fim do dia de hoje, para que eu consiga dar baixa na agenda e tal, tal, e organizar. Dá para você falar dessa forma. E aí se for o caso, não sei se você trabalha com maquininha de cartão, já envia o boleto para ela, ela fala assim, olha, o boleto tem vencimento, então você tem só até hoje para estar acertando ele e tal, e tal, e tal, e tal, sabe? Dá para você usar essa estratégia. É um pouco indelicada, é uma situação chata, né? É ruim isso. Mas realmente, às vezes a pessoa não faz por mal, às vezes ela esquece. Às vezes tem gente que faz por mal sim, mas às vezes a pessoa esquece, né? Às vezes a gente esquece de pagar a conta essencial, sei lá, tipo de água, de luz, mas eu acho um pouco complicado esse negócio de entregar antes, de pagar tudo, sabe? Porque, a não ser que seja, tipo, parcelado no cartão e tal. Eu, na minha opinião, acho um pouco complicado porque eu já tomei muito calote.